É comum em todo o país os alunos terem dúvidas no momento de escolher o curso que farão após o término do ensino médio. Por isso, no Colégio Junqueira, um projeto bastante original foi criado para nortear os terceironistas. De acordo com o consultor organizacional Daniel Furtado, o objetivo é colocar os vestibulandos em contato com informações que podem fazer toda a diferença na hora de escolher o curso. Então, esse projeto, a ideia é trazer alunos egressos que já saíram da escola e estão fazendo universidade, estão fazendo faculdade e estão tendo experiências fora e trazer esse aluno de volta para contar para os alunos que estão próximos a prestar o vestibular da vivência acadêmica, da vivência fora do colégio e de como isso, os pontos positivos e as dificuldades que eles estão encontrando. Duas jovens profissionais palestraram, a engenheira biotecnológica Helena Mota e a economista Thais Trevisan. De acordo com elas, é importante que os alunos conheçam erros e acertos de quem já trilhou o caminho universitário. Primeiro, porque você pensa só, vou passar na faculdade, vou arrumar uma casa, vou estudar e vou para a faculdade no horário e tem alguma festa. E você acaba vendo que realmente é uma nova vida que você constrói. E essa visão, eu não tive, porque eu não tive a experiência de ter alguém aqui na frente falando isso comigo. E é um modo de preparar eles e até de fazer com que eles não cheguem tão nervosos e tão perdidos na faculdade, igual eu e a Thais acabamos chegando. Hoje eu vim na escola para falar sobre a minha experiência na faculdade, como que foi morar fora. Eu falei um pouco sobre o meu curso, o que eu não sabia, sobre ter duas frentes, a heterodoxia e a ortodoxia, sobre as experiências e que faculdade não é só estudar, que também tem uma parte legal, que são as festas. E dentro da faculdade tem atividades extracurriculares, como empresa júnior, centro acadêmico, projeto social, atlética, bateria. Os alunos aprovaram o projeto. Eles disseram que no dia a dia são muitas as questões de difícil resposta. E é preciso aprender com a experiência destes ex-alunos do Colégio Junqueira. Eu já tenho em mente o que eu quero fazer da vida, mas surge dúvida se no meio da faculdade eu vou querer desistir do curso, se esse curso que eu pretendo fazer vai gerar dinheiro. Então eu achei interessante a palestra delas para ampliar minha visão sobre a faculdade. É muito difícil você decidir por conta própria, aos 17 anos, o que você vai querer na sua vida. E com esse auxílio de profissionais e de próprios estudantes que estão cursando ensino superior agora, a gente se torna mais preparado ouvindo as próprias experiências que eles tiveram. Porque quando a gente está no ensino médio, a gente tem medo de chegar para a faculdade e de não saber o que espera lá. Para a jovem plateia, muitas vezes fica a grande dúvida. Deve-se escolher entre uma profissão rentável financeiramente ou aquela que se tem aptidão. O ideal é que estes dois aspectos caminhem juntos. Eu acho que se a gente conseguir ganhar dinheiro fazendo o que gosta, é o ideal. E acho que essa é a ideia. Todos nós gostamos de alguma coisa, temos habilidades de fazer algumas coisas. A ideia, então, é que a gente consiga encontrar a profissão mais adequada ao nosso perfil. E aí sim, a gente vai ter como consequência um ganho financeiro. Primeiramente, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Se a gente não fazer o que a gente gosta, a gente vai passar o resto da vida sendo infeliz, embora ganhando bastante dinheiro. Primeiramente, a gente vai passar o resto da vida. Primeiramente, a gente vai passar o resto da vida.